Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que seja pronto para mais um percurso de aula, para mais uma aula. Então, vamos lá. Pega a garrafinha, deixa aí para ficar hidratado, hidratada. E hoje nós vamos para a nossa aula número 92, dia 16 de junho, uma quarta-feira. A nossa área é ciências ou humanas e o tema são os povos indígenas. No nosso calendário, que você já sabe, o ano 2021, o mês é de junho e hoje é o 16, dia 16, uma quarta-feira. Povos indígenas, os primeiros habitantes da Terra. Antes que os portugueses chegarem ao Brasil, os indígenas já habitavam nessa terra, em especial no litoral, toda essa parte banhada pelo mar. Quando falamos em indígenas, não estamos falando de um único povo, mas sim de várias nações indígenas com línguas e costumes diferentes. E na maioria das vezes, quando a gente fala de índio ou de indígena, acha que é tudo da mesma tribo, todos da mesma aldeia, e que todos têm os mesmos costumes e falam a mesma língua. É engano nosso. Vamos ver? Os indígenas brasileiros, na época colonial, foram classificados de acordo com a língua que eles falavam, que são Tupi, Gê, Aruaque e Caribe. Essa época colonial foi um pouquinho depois do que os portugueses chegaram aqui, e o Brasil começou a ser colonizado pelos portugueses. Muitos portugueses vieram morar aqui, e aqui era a colônia de Portugal. Nesse período, os indígenas foram classificados pelos portugueses pela língua em que eles falavam. Todas essas palavras são nações indígenas. Olha só quantas. Muitas delas já não existem mais. Quem chefia a aldeia é o cacique. Ele orienta e organiza os indígenas. Na aldeia, tudo é repartido por todos, até as mesmas moradias. Aqui, a próxima, os dois caciques para vocês conhecerem. O cacique Raoni, da nação Caiapó do Mato Grosso, e o cacique Marquinhos, da nação Chucurú Cariri do Pernambuco. Ele foi eleito prefeito na cidade dele. Já o líder espiritual, a gente chama de pajé. Ele é o responsável pela transmissão das crenças de cada povo indígena. A religião indígena, ela é baseada na crença animista. Crenças sobrenaturais, na floresta, nos elementos da natureza. As nossas lendas indígenas têm um pouco dessa crença. O purupira, o chacique Bererê, todos esses seres animados, como é a Yara, que é a mãe dada. Todos fazem parte dessa crença indígena. Os indígenas viviam de coleta, da caça, da peça e da agricultura. Essas atividades ainda são praticadas, mas diminuíram com as transformações ocorridas com o passar dos anos, como o desmatamento e a redução dos territórios indígenas. Na época em que os portugueses chegaram aqui, os indígenas, os indígenas, suas atividades diárias eram só essas. Coleta, que era ir na floresta, pegar sementes, frutas para o seu consumo, a caça, a peça e alguns produtos que eles cultivavam no chão. Depois disso, da época que os portugueses chegaram, até agora, hoje onde nós estamos vivendo o tempo de hoje, mudou muita coisa. Até mesmo as atividades indígenas sofreram essas mudanças. Essas fotos são recentes, provando que eles ainda praticam essas atividades. Ainda cultivam milho, amendoim, abóbora, batata doce, amandioca. O trabalho na tribo é dividido entre homens e mulheres e com a participação de todos. O importante é entender que essas atividades, elas se complementam, pois juntos garantem a qualidade de vida da comunidade. Um caça, o outro trata para fazer a comida. Um planta, o outro tole. E os trabalhos são assim, um fazendo o complemento do outro. Antigamente era assim que os indígenas viviam. O contato com o meu lembranco mudou o modo de vida dos indígenas. E atualmente eles ocupam funções e cargos diferentes no passado. Tanto no mercado do trabalho, quanto nas áreas da política, da educação, da moda, digital influência, saúde, direitos, entre outras atividades. Olha só, vamos conhecer alguns desses indígenas que tiveram os seus hábitos totalmente transformados. Aqui é uma notícia de um jornal de Minas Gerais, do Amazonas, onde os indígenas são qualificados para o mercado de trabalho por parceria entre o governo do Amazonas e as instituições. Eles frequentam a escola e são preparados para o mercado de trabalho. Aqui é uma aula na própria aldeia. É uma aula de capacitação profissional. Esses dois indígenas, eles foram, terminaram a graduação em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eles hoje têm o título de médico. Essa é a primeira cirurgia cardiovascular indígena. indígena, costureira. Daiana Molina, ela é estilista, deseísta e modista. Fernanda Traigando, ela é pioneira em Direito no Sul. Ela se formou em Direito e a juíza. E aqui, ele é doutor em Educação e vencedor do prêmio Jabotir, Daniel Munduruku. E esses são digitais influentes. Você pode encontrá-los no YouTube, no Instagram. Então, o modo de vida dos indígenas mudou bastante, percebeu, né? Mas eles continuam confeccionando objetos utilizados de maquilhas primas da natureza. Como madeira, palha, cerâmica, penas e peles de animais, plantas e etc. Essa, gente, é uma comunidade bem isolada. Na madeira, eles traduzem as suas canoas, as máscaras das festividades, a arco e flecha, a estrutura da obra e muitas outras coisas. Com a palha, eles produzem a cestaria, fazem esteiras, redes, as armadilhas de peça e etc. Com o barro e a argila, eles produzem a cerâmica. São os vasos, as estatuetas, os artesanatos, a panela que eles utilizam. Com as penas e as peles dos animais, fazem os focários, os adereços, instrumentos musicais. Todas essas coisas, nós podemos visualizar. Eu não sei se vocês lembram, porque a gente está um ano sem aula. Mas tem uma tribo que todos os anos da semana do início, eles vêm à feira de Santana e eles vão às escolas particulares, às escolas públicas, mostrar um pouco da cultura deles, do artesanato, da fabricação, de como eles fazem os instrumentos musicais, esses adereços de pena. É o contato que nós temos durante o ano, quando estamos na escola com o judígimo, é esse. Outra coisa que os indígenas possuem, eles têm uma tradição de pintura corporal que a gente chama de grafismo. Esse grafismo, ele é feito com tintas vegetais produzidas pelos próprios indígenas que estão presentes na pele, naquelas pinturas que diferenciam a nação indígena de nação indígena e em todos os artesanatos. As fotos anteriores que a Pró passou para vocês, que mostravam as pinturas, uns traços, de umas linhas, formas geométricas, cada nação indígena tem o seu grafismo e eles estampam nos objetos de madeira, nos objetos de cerâmica e na pele. Aqui, alguns exemplos. A Pró trouxe diferente para vocês verem. Cada foto dessa é de uma nação diferente. Então, nos desenhos, cada um deles representa uma nação. Olha só que coisa linda, gente. Está vendo? Outra coisa. Nós aprendemos a comer aves, ovos, peixes, caranguejos, marisco, mandioca, verduras, grãos, frutas, carne vermelha, temperos e bebidas fermentadas com os indígenas. Algumas das iguarias preparadas com aquilo que nós aprendemos a comer de origem e contribuição indígena. Aqui, essa primeira foto é de uma comida típica do estado do Amazonas, preparada do mesmo jeito como os indígenas preparam nas aldeias. E alguns temperos que nós utilizamos hoje e que somente eles utilizavam antigamente. Os curuminhos. Então, as crianças das tribos. Eles aprendem desde pequenas e de forma prática e vinculada à realidade, atividades diárias da vida da fruta indígena. Aqui na cidade de Anderson, as meninas brincam de boneca imitando as mães. Menino brinca de dirigir carrinho imitando o motorista. Lá na tribo, nas nações indígenas, a mesma coisa. Só que elas também frequentam a escola, onde aprendem as disciplinas escolares, igual a vocês, e aprendem a língua do seu povo e as suas tradições. Eles aprendem a cozinhar junto com as suas mães, a fazer a testaria, aprendem a pescar e a caçar com os que caçam e peçam, e frequentam as histórias. Dos indígenas, nós ainda utilizamos e aprendemos instrumentos musicais. O toró é uma flauta de taçara. Boré é uma flauta de urso. O mimbi é uma bozina. E o huai é o tambor de pele e de madeira. E o ischocara. Nos usuários anteriores, onde nós vimos que eles usavam penas e peles, nós vimos um desenho de um tambor. É aquele tambor pequenininho, feito de madeira, com a pele de um animal enxergada em cima, que se chama o alho. Os hábitos de higiena, tipo, tomar banho todos os dias e escovar os dentes. Quando os portugueses chegaram aqui, foi algo que eles observaram. Eles viram que os indígenas se banhavam constantemente e todos os dias, e ainda escovavam os dentes e penteavam os cabelos. Os nossos costumes, que são de origem indígena. A Pró mesmo tem esse costume. Eu gosto de estar de distanciar em rede e andar descalço. Dentro da minha casa, eu fico assim, descalço. Porque nos lembra o contato com a natureza. E tem muitas pessoas, assim como eu, que se sentem muito bem ao estar com o pé no chão, em contato com a natureza. O ritmo musical e as danças que nós temos de contribuição indígena. As danças indígenas são as principais conexões que tem entre eles, os indígenas, e as divindades e os espíritos da floresta. Temos o caterepê, caiapós, cururu, jacandá, e uma dança que era mais popular e mais conhecida, que é o carimbó. Aqui são as danças circulares. Aqui são onde eles estão fazendo as reuniões com toda a tribo, e eles têm um jeito, em cada nação indígena, têm um jeito de uma dança, de um ritmo, de agradecer a sua divindade. Essas coisas. De cada nação, tem uma crença e um ritual e um ritmo musical diferente do outro. A dança do caterepê, o carimbó do Pará, e no folclore brasileiro, nós carregamos mitos, o corupira, a caipora, as lendas, como o do bolo rosa, a lenda da moringada, na medicina popular, que nós utilizamos raízes, folhas, chá, argila, para tratar de algumas extremidades, como nós vimos nas aulas de ciências da natureza, as plantas medicinais. Nós aprendemos muito disso com os indígenas. E muitas brincadeiras também, que fazem parte do nosso dia a dia, e você nem percebe. Você já brincou de cabo de guerra? Pois é. Cabo de guerra é uma brincadeira de origem indígena. Aqui está a caipora e a Iara, que é conhecida pela mãe dada. A nossa língua, a nossa língua tem muita influência indígena. Quando os portugueses chegaram aqui, no litoral, onde eles chegaram, a língua era tupi. Então, a língua indígena contribuiu para a construção da língua que falamos hoje aqui no Brasil. Há para você algumas palavras que você conhece e que são de origem indígena. Abacaxi, amendoim, açaí, aipim, aracaju, araguaia, araponga, aracá, arara, caatinga, caju, capim, carijó, ceará, babassu, beiju, caboclo, caipira, canoa, capenga, carioca, goitacá, goitacá, guri, guaraní, iguaçu, ipanema, ipiranga, itajubá. Faltou uma palavra, guaraná. E essa todo mundo usa. Guaraná é uma palavra indígena. Esse mapa do Brasil tem um monte de palavrinhas ali. Cada palavrinha dessa aí, cada pontinho desse, era uma nação indígena. Olha só. Espalhado por todo o Brasil. Mas na época que os portugueses chegaram aqui, era muito mais do que isso. Alguns historiadores dizem que antes da chegada dos portugueses no Brasil, existia aproximadamente 5 milhões de indígenas aqui. Hoje, calcula-se que apenas 800 mil indígenas ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas, demarcadas e protegidas pelo governo. E muitos povos perderam a sua identidade cultural após o descobrimento. Porque eles deixaram de falar a sua língua, de praticar a sua religião, de utilizar os seus costumes. E eles foram morar em lugares com outras tribos dessa forma. Então, provavelmente, eles estão refazendo e estão reconstruindo a sua cultura e a sua identidade indígena, hoje, 500 anos depois dos portugueses terem chegado aqui. Aqui, pertinho de nós, menos ou menos uns 120 quilômetros, existe essa reserva indígena, Tafene, em Lauro de Freitas, Bahia. E nós vamos assistir agora esse vídeo. Olha só. A gente conhece agora a reserva indígena Tafene, que fica em Lauro de Freitas, na Bahia. Lá, duas etnias, mesmo próxima à cidade, elas preservam tradições e conciliam sabedoria com educação e tecnologia do homem branco. As pinturas, o canto, a dança. A sensação é de estar muito longe da cidade. Mas estamos a 30 quilômetros de Salvador. Na reserva indígena Tafene, 21 pessoas resistem em um terreno de 28 mil metros quadrados, com suas tradições e cultura. O terreno foi doado a integrantes dos povos Caririxocó, de Alagoas, e Fulniô, de Pernambuco, onde eles convivem longe da terra natal, liderados por Wakai, que faz um trabalho de convivência e troca de experiências com as pessoas da cidade. Como a gente pode perceber, essa é uma casa com diversas pinturas. A gente repara quando entra aqui, que tem adereços, tem cocares, instrumentos também, musicais. E a gente percebe uma televisão e um celular. Ou seja, a tecnologia convivendo junto com as tradições. A reserva não é reconhecida como terra indígena pela FUNAI, mas as tradições aqui são mantidas como na terra natal de cada um. As crianças e jovens frequentam a escola convencional, mas na reserva são ensinados o Yatê, língua falada por seus povos. A educação regular complementa a educação passada de pai para filho. Limbo fez faculdade e uma pós-graduação em pedagogia. Ensinamentos que para eles servem para entender outra cultura, a nossa, que eles brincam em chamar de cabeça seca, sem deixar para trás o que aprendeu na aldeia. O fato de eu fazer faculdade é bom para mim e é muito melhor para o meu povo, que eu posso representar ele numa linguagem que vocês conheçam melhor, que vocês já conhecem bem melhor que eu. É assim que, em meio ao estresse da cidade, da correria do dia a dia, que a reserva Tafene é um local de resistência, de paz e de ensinamentos, que mostra que é possível a convivência entre povos indígenas e as pessoas da cidade, sem que a cultura e as tradições sejam perdidas. Os indígenas de antigamente têm costumes e modos diferentes dos de hoje. Hoje, o costume e a tradição são mesmo, mas eles tiveram que se habituar e se adequar ao uso de tecnologia por causa do convívio com a gente. Então, dia do índio, a gente geralmente vê um índiozinho peladinho, de tanguinha pintadinho, mas os índios, eles são líderes políticos, são caciques famosos e nós precisamos valorizar a cultura indígena e saber que os índios hoje, eles representam o nosso povo e precisamos respeitar a forma da cultura do outro ser representada. Existe a FUNAI, a Fundação Nacional do Mundo, que é um órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Foi criada em 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça e é a coordenadora e principal executora da política indigenista do governo federal. A FUNAI, Fundação Nacional do Mundo, possui uma missão, proteger e promover os direitos dos povos indígenas. E uma ação, que é orientada segundo alguns princípios que asseguram as tradições indígenas, contribuindo para o respeito à diversidade. Se nós não tivermos aula sobre a cultura indígena, não temos como conhecê-la e respeitá-la. Então, por isso que é tão importante, quando a gente trabalha a cultura de outros povos, principalmente aqueles que foram os fundadores do nosso país. Por isso que nós devemos conhecer a cultura africana, a cultura indígena, reconhecendo que dentro da nossa hoje, existe muito da dela, viemos deles. Os povos indígenas têm uma participação importante na formação do povo brasileiro, justamente por isso que eles estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, nós temos a parte indígena, a portuguesa, que veio da Europa, e temos a africana. Aqui é uma aldeia, chavante, um mato grosso. Então, até a nossa próxima aula, lembrando que nós precisamos respeitar a cultura do outro, principalmente porque ela faz parte da nossa.